Lembra quando eu fiz aquele vídeo sobre os volumes da parte 2, com aquele começo pra dar ênfase no tamanho deles? Então, a parte 3 é maior ainda. Juntos, os volumes têm 19cm de altura e pesam 4kg. Eu pesei numa farmácia mesmo, porque eu aproveitei e já fui comprar umas outras coisas que eu precisava. Com licença, quanto que tá o Lachan? Quando a Panini começou a lançar o mangá de Jojo no Brasil, eu achei que seria legal de fazer uma análise dele. Eu pensei em falar sobre a capa, a tradução, o preço, essas coisas que focam mais na composição do volume do que na história dele. Só que o YouTube inteiro teve a mesma ideia. Porém, a maioria das pessoas só falou sobre o primeiro volume da parte 1, e eu não quis fazer isso. Eu acho uma perda de tempo só falar sobre a adaptação de um volume, já que mesmo se ele tiver algum erro ou uma fala que eu não gostar, ela pode ser facilmente editada na próxima reimpressão dele. Por exemplo, nos meus volumes da parte 1, tem vezes que o do Dio é soletrado com um U ao invés de um W. Porém, parece que editaram isso. Eu acho muito mais eficiente falar sobre todos os volumes num vídeo só. Isso é conveniente tanto pra quem está curioso sobre a adaptação de Jojo no Brasil, quanto pra quem quer colecionar o mangá. Eu comprei a maioria dos volumes no site oficial da Panini, alguns com desconto, outros não. Ano passado teve essa promoção, onde você ganhava um desconto se colocasse o nome de um herói no campo de cupom. Os códigos eram nomes como Batman, Superman, etc. E no último Halloween eles fizeram uma promoção com nomes de vilões. Já que a promoção coincidiu com o lançamento do volume 7, eu tentei colocar o nome do Dio como cupom, só que não deu certo. E daí eu tentei Lex Luthor e funcionou. De qualquer maneira, eu gostei do que a equipe de tradução e adaptação fez nesses volumes. Os nomes dos stands e personagens foram mantidos, graças a Deus, e eu até que achar engraçado se eles escolhessem usar Dan of Steel, mas ainda bem que deixaram como Stylidan. Uma coisa que já vem sendo discutida entre os fãs brasileiros de Jojo há bastante tempo é como seria a adaptação do bordão do Jotaro. Eu já vi várias sugestões, como, Kisako, Putzgrila, e até mesmo já vi sugerir em traduzir como Afi, véi. Isso é uma coisa que não importa qual seja a tradução escolhida, alguém sempre vai acabar descontente com o resultado. E dessa vez a tradução foi? Não fode. Eu achei que a fala encaixa com o Jotaro porque ele é bem reinento mesmo. Não ligo de ser um palavrão, porque Jojo não é muito Family Friend. Eu também notei que tem alguns erros de tradução e digitação em vários volumes. No primeiro volume, o Avidal fala que morreu por causa do stand dele. No volume 5, durante a luta contra High Priestess, o Jotaro fala Ai Ai, Sir, e não colocaram a tradução da fala na cena, e nem mesmo no glossário. Eu sei que isso é tipo sim senhor, mas mesmo assim eles deviam ter colocado a tradução no glossário caso o leitor não saiba. No volume 9, o Joseph diz Cantou ao invés de Contou. E no volume 4 tem uma parte que separaram a palavra depois. Fora isso, a única coisa que eu tenho para falar sobre a tradução é que eu acabei percebendo que alguns painéis do mangá são muito mais engraçados, sem contexto. Ah, e eu quase esqueci de mencionar que o volume 9 veio com um cartãozinho que talvez, seja o cronograma de lançamento da parte 4, que já está em pré-venda no site da Panini. Ah, e Panini, se você estiver assistindo isso, será que rola um patrocínio para o vídeo dos volumes da parte 4? E falando em patrocínio, agora o canal tem o membros. O plano mais básico custa só R$ 2,99, mas ajuda muito. Os benefícios são esses maravilhosos emojis, enquetes para decidir o próximo vídeo, seu nome nos créditos e até materiais bônus dos vídeos. Esse vídeo teve a participação especial do Ismeral, que deixou de ver seus rentais de FNAF só para gravar uns áudios. Obrigado pela atenção e até a próxima.